Fala aí rapaziada, beleza? Lázaro na área pra mais um conteúdo de FIFA 21 Ultimate Team e nesse vídeo vamos analisar o time de número 1 do evento Road to the Final da UEFA Champions League pra você que é novo por aqui, está conhecendo o nosso canal agora e quer ficar por dentro de tudo o que rola dentro do mundo do FIFA, aproveita pra se inscrever, ative todas as notificações e se você gostar do nosso conteúdo, deixa aquele like pra fortalecer porque ajuda demais no crescimento do canal, beleza? Galera, o objetivo desse vídeo é analisar o time de número 1 do evento Road to the Final e como eu disse time de número 1, obviamente na próxima semana teremos o time número 2, ok? Tem sido assim que a EA tem aí desenhado os seus eventos, bacana? Vamos falar sobre os times, sobre as cartas que vale a pena você comprar, de repente pra entrosar no seu time aquelas cartas que vão ser boas para você fazer trade com elas também vou falar sobre o melhor momento para se comprar, o melhor momento para se vender enfim, tudo isso daí vai ser um vídeo bem legal Dentro do Ultimate Team aqui, galera, eu não vou conseguir mostrar muita coisa, tá bom? Eu queria... eu abri o Ultimate Team porque eu não consegui entrar pelo Footbeam e ver esse elenco lá dentro do Footbeam não havia sido atualizado ainda agora foi atualizado enquanto a gente fazia a introdução do vídeo foi atualizado então eu quero mostrar pra vocês aqui dentro do... do game, beleza? vamos começar falando sobre o goleiro, tá? o Oblak, que no meu ponto de vista é um dos melhores goleiros do jogo eu uso ele no meu time e ele faz muita, muita diferença é muito bom goleiro e principalmente dá um bom entrosamento para o meu time, tá? é... não tem a precificação dele aqui ainda mas galera, não comprem essas cartas por agora pelo amor de Deus não comprem em hipótese alguma porque o evento acabou de começar então vai estar tudo caro, mano a galera não abriu os pacotes ainda vai ter pacotes promocionais aí no decorrer do evento então assim, lá pra segunda, terça-feira aí sim seria um bom momento pra você comprar essas cartas então a primeira observação ela é exatamente essa, tá? depois a gente vai falar sobre o que? quais as chances de... de cada time, né? de cada time de se classificar isso é importante pra você saber essas cartas, né? elas têm o overall atualizado de acordo com o que aquele time passe de fase então à medida que aquele time vai passando de fase essas cartas vão subindo de overall se o time não passar de fase acabou fica por ali tá bom? então vamos analisar aqui o Oblak como que tá o desempenho ali do Atlético de Madrid bom são grandissíssimas as chances do Atlético passar tá? porque os outros dois times do... do grupo são bem fraquinhos tá? então é bem grande se passar esse jogador aqui ele é do... do RB porque tem dois RB, tá? tem o RB Leipzig e tem o RB no seu... o Salzburg então vamos ver aqui como que tá o Leipzig Leipzig é o segundo colocado mas é... aí a gente tem na briga aí PSG então, cara eu acho que nesse grupo aqui vai passar United e PSG então é... eu particularmente não apostaria nisso é... vamos falar aqui do Davies né? o Davies aqui o... o... o Bayern de Munique praticamente já passou então não tenho o que questionar a... a Internacional vamos ver o grupo da Internacional ali tá em último lugar do grupo tá? atrás ali de Real Madrid Shakhtar e Borussia Montschild Blablack Então Pericyca esquece Então não acredito que Se for passar também, provavelmente já cai Na próxima fase, então cara Não sei Zacarias, pô, o time está em primeiro aqui do grupo Tá com 5 pontos As chances do time passar São grandes, então E é uma carta Relativamente Boa, pelo que a galera tem falado Sobre ela O Salar, vamos ver o grupo do Liverpool Como que tá Passou, né Liverpool Ah, tá pra cima Não tô achando o grupo do Liverpool, não Cadê o grupo Ah, tá aqui, mano É, o Liverpool praticamente já passou Ok, então o Salarzinho ali, show de bola O Olympique de Marseille Tá em último do grupo, com 0 pontos Então esquece Ah, o Rashford O United Tá como primeiro do grupo Tá Ah, o Griezmann Cadê o Barça O Barça tá ali como primeiro do grupo Então Tende a subir O Atalanta Vamos ver aqui Vamos ver aqui Atalanta Mais pra cima Atalanta Terceiro do grupo Mano, o Ajax Ele é um time que tem Muita Ele gosta de jogar UEFA Champions League É um time que incomoda Sempre Então Eu apostaria Foda que a Atalanta Tem bons jogadores Né, cara O time da Atalanta Tá muito bom Então É difícil cravar Alguma coisa aqui Tá Entre Ajax E Atalanta Difícil Ah Cravar Mas a carta do Muriel Em si Não é uma carta boa Pelo menos não Pelos stats aqui Então Acaba que não é uma Uma carta muito interessante Tá Galera Presta atenção De como que Isso pode É O que que vai acontecer A partir de agora Tá Temos aqui Ó Times que Já estão praticamente Classificados E times que E grupos Né Vamos colocar Que estão completamente Embolados Então aqui ó É Esse grupo B Tá embolado Vamos ver o que mais Aqui Tá embolado É Aqui ó O grupo D Não tá 100% Definido É O grupo E Praticamente definido É O grupo F Também tá um pouco Embolado Praticamente Definido Praticamente não Né Definido O grupo H Também tá um pouco Embolado Então Vamos supor Porra O Rashford Né O O United Tem 6 pontos Show de bola Aí agora A gente vai começar A segunda parte Da fase de grupos Então agora São os jogos De volta Da fase de grupos Show de bola O que que vai acontecer Vamos supor Que o United Perca Pra qualquer um Dos outros times E o Istambul Por exemplo Vamos colocar Vamos falar loucura Aqui O Istambul Faça Ganha a próxima partida E E Fica aí Com 6 pontos Vai Embolar o grupo Todo Então Consequentemente Vai criar uma Insegurança Na carta Do Rashford Ok Então sim É A probabilidade Do United Passar Ela é Muito Grande Mas Daquele momento Do mercado Vai criar Uma instabilidade E a UEFA Champions League É um É um Campeonato Que costuma Ter Grandes Surpresas Mano Chega a ser Absurdo O que Esse campeonato Proporciona Então A gente tem que Ficar atento Se esse time Está com mais Chances de Classificar Ou está Com menos Chances de Classificar Então Dependendo do que For Vamos supor Que você Compra a Carta do Rashford Vou colocar Alto Aqui Vou colocar Alto Aqui Por 1 milhão E 500 mil Coins E vamos supor Que por qualquer Motivo O United Não passe Eu sei Que é difícil Tá As chances Do United Passar São Absurdas São gigantescas Eu sei Mas vamos supor Que isso Aconteça Essa carta Ela vai Despencar De preço E você Vai perder Muitas Coins Então Você tem que Tomar Bastante Cuidado Trade Principalmente Com essas Cartas É algo Extremamente Arriscado E Tende Tende A ser Feito Nos Momentos Ali Dos Campeonatos Então Não adianta Você comprar Agora E ficar Esperando 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 Não compensa Aguarde O desenrolar Vai acompanhando E mano É meio É meio Uma Aposta Não tem O que Se Falar É meio Que Aposta Vou apostar Que esse Time Vai Passar De Fase Show De Bônus Então Vou Comprar Essa Carta Ah Não Esse Time Tende A Não Passar De Fase Então Não Compre Essa Carta Então Basicamente Seria Isso A Precificação Perceba Que são Precificações Altas Então Para Comprar Para Colocar No Seu time Você Tem Que Ter Bala Na Agulha Não É Né Não Não É Digamos Assim Qualquer Um Que Vai Ter Grana Para Colocar Um Rashford Um Griezmann É Quem Mais O Salah O Davies Então Assim São Boas Cartas Mas Você Tem Que Ter Muita Muita Grana Tá Bom Eu Particularmente Cara Não Pretendo Ter Nenhuma Dessas Cartas No Meu Time Algumas Para Fazer Trade Show De Bola Mas No Meu Elenco Definitivamente Não Não Arriscaria Por causa Dessa Precificação Então Basicamente É Isso Que A gente Vai Fazer Vamos Acompanhar Para Ver O Desempenho Dessas Cartas E Eu Acho Que Isso Vai Ser Legal Outra Coisa Aparecerão Novas Cartas Né Dessa Desse UCL Live Então Aparecerão Outras Cartas UCL Live Show De Bola O que Que Vai Acontecer Com Isso Essas Cartas Virão Ou Através De Desafios Ou Através De DMEs Então Vai Dar Uma Mexida No Mercado E Ali Pode Ser A Nossa A Nossa A Nossa Chance De Ótimas Cartas Um Salah Que É Uma Boa Carta Mas É Aquela Carta Que Falta Sempre Alguma Coisa Porque Não É Uma Carta Que Se Encaixa Na Maioria Dos Times É Um Sassi Que Só Anda Praticamente Com A Perna Esquerda Então Tudo Isso Acaba Influenciando E Desvalorizando Muito A Carta Do Salah Então Acho Que Basicamente É Isso Eu Vou Analisar Agora Pra Vermos O que Temos Em termos De DMEs O que Temos Em termos De Desafios Pra Você Pra Que A Possa Analisar Se Vale Ou Não A Pena A Gente Está Fazendo Esses DMEs E Esses Desafios Lembrando Que Hoje Meia Noite Teremos Live Do Fute Champions Então A Gente Vai Ali Mano Semana Passada Batemos Na Trave Do Ouro 1 Com Um Um A Gente Consegue Algo Mais E É Isso Família Vou Ficando Por Aqui Até O Nosso Próximo Conteúdo Forte Abraço Tchau Fui